Você já conhece o Social Bank? Quer conhecer um pouquinho mais? Então assista o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês se inscrevam aqui no canal para mais vídeos como este. É muito importante também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com.br ContabilidadeTV e seguir no Instagram, arroba ContabilidadeTVBusiness. Bom pessoal, apesar do nome Social Bank, que tem a palavra bank do inglês banco, não é exatamente um banco, e sim uma continha digital. E o principal objetivo do Social Bank é fazer empréstimos entre pessoas físicas sem necessidade de um intermediário, ou seja, sem nenhuma instituição financeira no meio para te tomar tarifa e aquela coisa toda. Vale dizer que nesta continha digital a gente tem o cartão virtual e o cartão físico de bandeira Mastercard na função crédito. Mas preste atenção, você só vai conseguir fazer compras com este cartão caso você tenha saldo na sua conta do Social Bank. Claro, é um cartão de débito. Tipo, o curioso é que você usa na função crédito, mas ele é debitado na hora. Então, vem como se fosse um débito. Esse cartão me lembra bastante aquele cartão do PagSeguro, que você usa na função crédito, mas é debitado na hora da sua conta. Bom, e os principais serviços desta conta digital, que é o Social Bank, é o seguinte. Você pode pagar, tipo pagar contas, você pode fazer compras com o seu cartão, seja com o seu cartão virtual ou físico. Vale lembrar também que este cartão é um cartão nacional e não é internacional. Você também pode fazer transferências por TED ou DOC, você pode também fazer saque nas lotéricas. E tem mais uma coisa que vale dizer, você pode receber transferências, mas tem que ficar atento que são somente transferências da mesma titularidade. E essa continha do Social Bank tem vários serviços exclusivos bem bacana. Por exemplo, tem o Social Pay, tem o Social Cash, Social Control, Social Connect e tem também o Social Group. Uma função bastante bacana é o Social Control. E o bacana dessa opção é porque além da sua continha principal, você pode ter várias contas adicionais para objetivos diferentes, o que facilita bastante para você poder organizar as suas finanças. Então, por exemplo, você tem lá a sua conta principal, daí você pode separar uma outra conta para a viagem, você pode fazer uma outra conta para o lazer, uma outra continha para o seu presentinho de final de ano. Enfim, você tem a sua conta principal e depois tem as suas subcontas, onde você consegue organizar melhor. Isso aí é bastante interessante. A gente que é contador utiliza muito isso. Tem lá o plano de contas e tem as subcontas dentro da conta. Então é muito bacana. Por exemplo, tem lá o grupo banco. Tem um ativo, depois vem a conta banco e depois vem ali as subcategorias. Banco A, Banco B, Banco C, Banco Social. E vale lembrar que essa opção de criar subcontas ou contas adicionais não tem custo nenhum. Então é bastante bacana para você poder se organizar. Agora, a opção bacana também que tem nessa conta é o Social Cash. O Social Cash nada mais é do que uma ajuda mútua, onde as pessoas se unem para poder se apoiar. E tudo isso sem depender de nenhum intermediário. Então, quem tem dinheiro pode emprestar, ou seja, se tornar um apoiador em troca receber juros. E quem precisa de dinheiro pode pegar um empréstimo ali, mas também com juros bem menores. Vale dizer que o apoio pode ser de no máximo R$10.000,00, e a taxa de juros pode variar de 0% até 2% ao mês. O que realmente é bem menor do que a taxa de juros que é cobrada no mercado. E o pagamento do empréstimo pode ser em 30 dias ou em até 12 vezes. E essas parcelas vão ser debitadas de maneira automática da sua conta do Social Bank. Tudo isso aí enquanto durar o contrato do empréstimo. Vale dizer que se a pessoa não pagar esse empréstimo, vamos supor que não tem saldo ali na conta, ela não tem como pagar o empréstimo. Aí, claro, ela vai pagar a multa e, claro, os juros. Tudo isso por atraso, como em qualquer outro banco. Caso a dívida não for paga, dentro de 30 dias, o solicitante vai ter a sua conta negativada e os dados vão ser enviados para o apoiador para que, claro, ele tome as medidas adequadas. Tem uma coisa que vale observar e que você tem que ficar bem atento. O Social Bank, ele deixa bem claro que ele não se responsabiliza pelos valores emprestados na plataforma. Ele apenas dá a plataforma e a maneira de emprestar. Mas quem vai ter que se acertar é você com uma pessoa que você emprestou. Até porque o contrato é firmado diretamente entre as duas pessoas, né? Resumindo, toma o calote e o problema vai ser seu. Bom, mas também tem uma opção de você não ser o apoiador, ou seja, a pessoa que empresta o dinheiro. Você pode ser o garantidor de crédito. O garantidor de crédito, ele tem a responsabilidade de garantir 50% do crédito emprestado, né? Ou seja, do valor solicitado pelo apoiador. E o que o garantidor ganha? Ele vai ganhar 0,5% ao mês de juros. Bom, e esse é o Social Cash, onde você pode emprestar e pegar dinheiro emprestado dentro da plataforma. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Social Group, uma função bastante interessante. Com essa opção, você pode criar uma conta em grupo e adicionar as pessoas envolvidas. E elas vão poder ver toda a movimentação da conta, todo o extrato de maneira ali compartilhada. E essa é uma função bastante interessante para aquelas pessoas que querem fazer uma vaquinha, né? Vamos supor que você tem um grupo ali na faculdade, quer reunir para fazer uma vaquinha para aquela formatura. Então é bastante interessante essa função aí. Agora tem também a opção do Social Connect. E essa opção, ela permite que você conecte a sua conta com alguma pessoa de confiança. Assim, essa outra pessoa pode ajudar você a cuidar da sua conta, gerir os gastos. É muito interessante, por exemplo, para um casal. Temos também a opção do Social Pay. Essa aqui é uma forma de você apoiar ou ser apoiado. É muito semelhante ao Social Cash. Porém, essa opção aqui não é para empréstimos, e sim para pagamento de contas. Então vamos supor que faltou dinheiro para você pagar as suas contas no final do mês. Aí você pode ir lá e solicitar uma ajudinha. Agora vamos à parte final deste vídeo, que não deixa de ser a mais importante. Que é as tarifas, né? Quanto que cobra essa continha digital aí? Bom, já começa que a conta não tem cobrança de mensalidade. Agora, se você quiser um cartão físico, você tem que pagar R$ 9,90. Vale dizer que você não precisa do cartão físico. Você pode usar apenas o cartão virtual. E da mesma maneira que você paga R$ 9,90 para emitir o cartão físico, caso você perca o cartão físico, você tem que pagar R$ 9,90. Eu particularmente já nem gosto de cartão físico. Eu já estou utilizando mais o virtual mesmo. Mas tem quem gosta de sentir o cartãozinho de plástico ali na mão, né? Tem outra coisa também. Caso você queira fazer saques na lotérica, uma vez que só pode fazer saques na lotérica, você tem que pagar uma tarifa ali de R$ 4,90. Agora, no caso de depósito nas lotéricas, você não paga nada. Vale dizer que TED e DOC para a conta do Banco Itaú é gratuita. E também TED e DOC para continhas do Social Bank, gratuito também. Agora, se for TED e DOC para outros demais bancos, você vai pagar R$ 4,90 por TED e DOC. Vamos supor que você queira consultar o seu score de crédito. Aí tem que pagar uma tarifa de R$ 3,20. E para consulta de score de crédito mercadológico, você vai pagar uma tarifa de R$ 5,20. E essas são as principais tarifas cobradas pela continha do Social Bank. Eu, particularmente, gostei bastante dessa conta digital do Social Bank. Sou meio suspeito, afinal, eu só gosto de conta digital, né? Porque você não tem que pagar nada por mês. Porém, obviamente, essas tarifas que eu citei aqui no vídeo ainda estão um pouquinho salgadinhas, né? Se fosse zerada, seria melhor. Mas é difícil ter almoço grátis, né? O fato é, o Social Bank é bem inovador, tem funções bastante legais, principalmente por ser uma plataforma de empréstimo de dinheiro. E eu acredito que essa plataforma vai se tornar ainda mais interessante quando zerar todas essas tarifas. E você, já utiliza a conta digital? Qual a sua experiência com as contas digitais? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu gostei, de inscrever-se aqui no canal e de ativar o sininho. É muito importante ativar o sininho, pois só quando você ativa o sininho, você recebe todas as notificações aí pra você. Muito obrigado quem assistiu o vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Do lado oposto, eu vou deixar um link pra você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto de freio, um link pra você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, tô indo embora. Que Deus abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.